E cara, se liga só na sensibilidade que eu vou passar pra vocês hoje. Rapaziada, é o seguinte, se você clicou nesse vídeo porque você tá procurando uma configuração boa pra dar capa no Free Fire e tá com dificuldade pra encontrar, cara, basicamente você tá no lugar certo. Só que antes de tudo eu tenho que pedir uma coisa muito importante pra vocês, cara, que é a sua atenção. Se você não prestar atenção em tudo que eu vou estar falando aqui nesse vídeo e aplicar corretamente, a chance de funcionar, cara, vai ser bem baixa, tá? Então você precisa pegar tudo que eu vou passar no vídeo e colocar do jeito certo, tá rapaziada? Não pode sair colocando que nem louco por conta própria se você não souber mexer, tá bom? Se você souber mexer não é um problema, mas enfim, é só prestar atenção no vídeo, seguir todo o passo a passo, tá rapaziada? O que eu mostrar aqui no vídeo você vai lá, altera e é isso, cara, não tem segredo nenhum, tá? Então, cara, sem mais enrolação, eu já vou passar aqui pra vocês aí as coisas sobre o botão de atirar que você precisa saber. Só que antes de começar, cara, eu quero pedir uma coisa pra você rapidão. É bem simples, cara, clica no botãozinho do like aí, deixa o like nesse vídeo e então bora pro botão de atirar. E, cara, o botão de atirar é uma das coisas mais importantes pra sua sense. Então se você quer dar capa desse jeito que vocês estão vendo aí, vocês vão precisar saber de duas coisas. A primeira coisa que você tem que saber é o tamanho ideal pro seu botão de atirar. Isso é bem simples, só que muita gente erra e não dá capa só por causa disso, cara. Então, basicamente, você vai estar usando o botão de atirar aí ou em 45, ou em 55, ou em 75, tá, rapaziada? Vocês vão testar e escolher um desses três, vão deixar o que der mais capa. E, basicamente, rapaziada, vocês vão ter mais uma coisa que precisam saber, que é a altura ideal pro botão de atirar de vocês, tá? Inclusive, isso é até um pouco mais importante do que o tamanho do botão, tá? Desde que você utilize um dos três que eu passei, já vai funcionar, tá, rapaziada? Só que a altura ideal você tem que encontrar por conta própria, tá? E a altura ideal ela vai mudar também, dependendo de qual é o seu celular. Então, pra cada celular vai ter uma altura que seja interessante aí, porque depende do tamanho da tela, de quão alta é a senso do celular e tudo mais. Então, vocês vão estar salvando o HUD e vão procurar a altura ideal pro botão de atirar de vocês. Eu testei de vários jeitos e, no fim, eu acabei deixando nessa posição que vocês estão vendo aí. Mas, pra você estar encontrando a posição ideal pra você, é só você ver se a senso tá passando da cabeça ou se ela tá grudando no peito. Se estiver passando da cabeça, você vai colocar o botão um pouco mais pra cima. E, se estiver grudando no peito, você coloca um pouco mais pra baixo, tá? Lembrando, rapaziada, que você vai fazer isso de pouquinho em pouquinho, tá? Várias vezes, até você achar que deu uma melhorada, tá bom, rapaziada? E agora que eu já te expliquei sobre o botão de atirar, se você fez tudo certinho, a gente já pode ir pro próximo passo, tá, rapaziada? Só que, antes da gente avançar pro próximo passo, eu quero pedir pra você comentar qual é o celular que você tá usando pra assistir esse vídeo. Então, já comenta aí, tá, rapaziada? E, sem mais enrolação, o que eu vou falar pra vocês agora é sobre a forma que vocês vão estar puxando o capa, tá, cara? Você precisa saber disso, afinal de contas, isso é mais importante até do que a sensibilidade. Porque a sensibilidade, ela só funciona se você souber puxar, tá, rapaziada? Então, é muito simples, é só você seguir o que eu vou estar passando aqui agora e aplicá-la no seu jogo que vai dar bom, tá, rapaziada? Então, bora aí que eu vou mostrar a puxada pra vocês. E é óbvio que pra conseguir dar muito capa no Free Fire, o mais importante de tudo é saber puxar direito. Nem adianta perder tempo configurando a sensibilidade se você for puxar errado. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é a velocidade que vocês vão estar puxando o capa. E pra fazer isso é bem fácil. É só vir no modo treinamento e você vai estar entrando e vai puxar devagar. Depois, você vai estar puxando em média velocidade e, no final, vocês vão estar puxando rápido. A puxada que der mais capa é a puxada que você vai estar utilizando na sua sens, tá? Então, se você entrou, puxou rápido, médio, devagar e a puxada média foi a que mais deu capa, você vai puxar na velocidade média, tá, rapaziada? É simples assim, é só fazer esse teste rápido e aí, conforme vocês vão jogando, vocês vão percebendo, vocês vão acabar melhorando mais ou ainda nisso, tá, rapaziada? Isso aí é natural, é prática, tá bom? Então, é só você dar uma praticada. E se você chegou até essa parte do vídeo e seguiu o passo a passo certinho até agora, você não vai ter problema pra utilizar a sensibilidade. Então, eu vou passar pra vocês agora a sens que vocês vão colocar lá no jogo pra vocês utilizarem na hora que vocês forem jogar, tá bom? Então, eu vou começar, rapaziada, pela sensibilidade da olhadinha e eu vou subir na WM, 4X, 2X, Red Dot e até chegar na geral, tá, rapaziada? Então, vamos começar aqui. A sensibilidade da olhadinha, você vai tá deixando ela em 51, você vai deixar a sensibilidade da WM no 40, tá, rapaziada? Eu recomendo vocês utilizarem a sensibilidade da sua mira 4X, cara, eu gosto de dar pra vocês duas opções porque a 4X é uma mira que ela pode ser um pouco bipolar, né, cara? Por quê? Se você é uma pessoa que puxa muito forte e você, cara, não tem controle, tá? Eu, por exemplo, sou meio assim, tá? Eu tenho certo controle sim, mas eu puxo forte e isso acaba atrapalhando pra dar capa na 4X, porque se você configura ela pra dar capa de longe, você não dá capa mais próximo e vice-versa, entendeu, rapaziada? Então, não é interessante que você exagere na puxada, mas caso você seja uma pessoa assim que não tem controle, não tem problema, tá, rapaziada? Você vai usar uma sensibilidade mais pesada, então, pra você que puxa muito forte, deixa sua mira 4X em 169, tá, rapaziada? Pra você que é um cara mais controlado, mais de boa, que consegue, cara, reparar e puxar conforme a situação, você pode deixar sua mira 4X em 181, tá, rapaziada? Então, vamos agora pra mira 2X e, cara, a mira 2X, ela tem esse mesmo esquema, tá? De você ser um cara que puxa forte demais, que exagera às vezes também. Ou você ser um cara mais controlado, que consegue ter esse controle na hora de subir o capa, tá, rapaziada? A maioria das pessoas, rapaziada, só puxa que nem um doido mesmo, e é por isso, às vezes, a dificuldade pra subir capa, tá, rapaziada? Então, basicamente, eu vou passar aqui uma sensibilidade pra você que não tem esse controle na 2X e pra você que tem, tá? Então, se você é um cara que puxa forte demais, você tem que usar uma 2X mais pesada, não tem jeito, tá, rapaziada? Então, eu recomendo pra você estar colocando a 2X em 161, tá? Coloca 161, e aí você vai estar colocando ela, cara, caso você seja uma pessoa que puxa mais lento, deixa no 200. Eu sei que pode ficar um pouco alto, mas eu utilizo assim atualmente, e eu consigo dar bastante capa, tá, rapaziada? Então, eu recomendo que vocês deixem dessa forma também. O próximo passo aqui é a Red Dot, que é uma mira que não é tão utilizada, mas que, obviamente, você vai usar ela de vez em quando, né? Por quê, rapaziada? Pra quem não sabe, a Red Dot é a mira da arma quando você não tá com mira nenhuma equipada, né? Aquela mira padrãozinha, que não tem muito zoom, que tem um pontinho azul no meio. Enfim, né, rapaziada? Não é uma mira muito boa, eu pelo menos não gosto, né? Não sei vocês, mas enfim. É, basicamente, cara, pra mira Red Dot, não tem muito segredo, você vai colocar 184 e pronto, tá, rapaziada? Não é uma mira que você precisa ficar perdendo muito tempo, tá? Porque dificilmente você vai usar. Muita arma já tem a mira 2X embutida, e acho que não tem, cara. Sinceramente, é muito fácil você achar uma mira no chão pelo mapa, né? Então, eu não acho que seja um problema, mas vai ter hora que talvez você perca a kill se você não tiver essa mira regular. Então, põe 184, e agora, cara, vamos falar sobre a sensibilidade mais importante de todas, que é a sensibilidade geral, tá, rapaziada? Na sensibilidade geral, cara, ultimamente eu venho testando aí sensibilidade tanto baixa quanto alta na geral, tá, rapaziada? Então, eu testo muito próximo de 200, e eu testo lá próximo do 100 também, rapaziada. E, basicamente, as que eu encontrei e que me agradaram, que funcionaram bem, foi 191, 143 e 155, tá, rapaziada? Eu tô recomendando pra vocês as três, tá, você vai testar com elas, e vai ver o que você prefere. Cara, se você é uma daquelas pessoas que não tem muito controle, como eu tava dizendo antes, você pode tá deixando a sua geral em 143, e se você é um cara mais controlado, você pode deixar em 191 ou 155, tá? Tô falando isso pra dar uma referência já pra vocês, pra vocês irem testando conforme o estilo de jogo, tá? Pra não perder muito tempo, porque eu sei que testar três sensibilidades gerais pode ser chato, e a maioria, cara, prefere já uma só e pronta, só que, cara, pra sensibilidade funcionar de verdade pra você, eu tenho que dar mais de uma opção, tá, porque assim eu garanto que vai tá dando certo, independente do seu estilo de jogo. Então, é só seguir o passo a passo, como eu falei até agora, e agora eu vou deixar pra vocês aí mais uma parte, onde eu vou ensinar pra vocês uma função dentro do jogo, e uma função nas configurações do celular, que vão melhorar em muita sua sense, tá? Então, cara, me acompanha e bora. E tem uma função que ajuda bastante na sensibilidade, e eu quero passá-la pra vocês agora. Então, pra começar, vocês vêm aqui nas configurações do Free Fire de vocês, vocês vão tá vindo aqui, ó, em Controles, e aí, rapaziada, aqui é muito simples, tá? Você arrasta até o final, e vocês vão ter essas opções aqui no final, né, rapaziada? Essas últimas opções aqui, na aba visual, e aí, basicamente, rapaziada, vocês vão primeiro deixar desse jeito que vocês tão vendo na tela, e depois que você testar desse jeito, você vai colocar desse outro jeito que vocês tão vendo agora, e, rapaziada, aqui o ideal é você escolher um dos dois, tá? Por quê? Vai ter gente que vai preferir de um jeito, que é o clássico, e vai ter gente que vai preferir deixar em novo, tá? Essas opções. Eu, particularmente, gosto de deixar em clássico, tá, rapaziada? Mas não é todo mundo que prefere, então você testa dos dois jeitos, e usa do jeito que você gostar mais, simples assim, tá? E, rapaziada, tem uma opção que também faz muita diferença na sensibilidade, que é a velocidade do ponteiro. Pra você configurar ela direito, não tem nenhum segredo, você simplesmente vai tá deixando ela no meio e no máximo, e aí você vai tá utilizando do jeito que der mais capa, tá? Se você colocar no meio e achar que tá dando muito capa, você utiliza sim. Se você achar que tá pesado, aí você vai colocar no máximo, tá, rapaziada? E, rapaziada, só interrompendo aqui rapidinho pra dizer pra vocês que eu tenho um grupo no WhatsApp, e lá eu basicamente faço umas salas premiadas, verando código e etc, e tem até recrutamento pra guilda verificada, cara. Então, se você tem interesse e quer participar, o link vai tá no comentário fixado e na descrição pra vocês. E, bom, chegou a hora de falar sobre o último tópico aqui da configuração, que é basicamente a DPI que vocês vão utilizar, tá bom? Vai ter muita gente dizendo, ah, mas tem como usar sem DPI, rapaziada? Com certeza sim, tá? Se você utilizar a configuração desse vídeo aqui com a DPI padrão do celular, né, sem alterar ela, ou então se o seu celular não permite alterar a DPI, né, também vai ser DPI padrão, né, se você não pode mudar, é porque a DPI tá no padrão. Mas enfim, rapaziada, se você tá utilizando a DPI padrão, não gosta de aumentar a DPI, quer usar essa Sense, cara, pode utilizar numa boa, tá? Desde que o jogo atualizou, que a sensibilidade vai até o 200, isso não é um problema, vai funcionar numa boa, pode testar que você vai ver, rapaziada. Mas se você é um cara que prefere a Sense mais leve, tá, que gosta de uma Sense bem alta mesmo, você com certeza vai querer colocar uma DPI, né? Então, basicamente, cara, eu vou passar aqui pra vocês uma recomendação, se esse for o seu caso, tá? Então você vai lá nas opções de desenvolvedor, vai em menor largura, que é onde fica a DPI, né, rapaziada? E aí você vai tá testando, rapaziada, a sua DPI basicamente em 584, tá? Então, coloque 584, lembrando, a DPI de 584, ela tem que ser colocada com o celular virado de pé, tá, rapaziada? Não pode tá com a tela deitada, a tela tem que tá virada em pé, você coloca 584, dá o ok e pronto, tá configurado a sua DPI, tá, rapaziada? Uma outra coisa que pode ser interessante é você olhar um pouquinho pra cima de onde fica a DPI e vai ter umas opções lá chamadas de escala de animação. Caso você ache melhor, você pode colocar todas as três em 0.5x, elas vêm em 1x, tá, rapaziada? Se você quiser fazer essa alteração aí pra ver se melhora ou não no seu celular, cara, eu recomendo muito, tá? E, cara, realmente não tem segredo, se você escutou o vídeo todo, seguiu o passo a passo corretamente e aplicou no jogo, cara, basicamente não tem como você não ter melhorado sua Sense pelo menos um pouco, tá, rapaziada? Então, eu quero pedir antes de encerrar o vídeo aqui pra você deixar o like e se inscrever nesse canal pra dar uma forcinha, tá? Então, fortalece aí com a sua inscrição, cara. E eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Tamo junto e até o próximo.